E vamos nessa abrir um novo jogo, conferir qual que é a do Psychonauts 2, Psiconautas 2, que pelo que eu vi nos trailers é uma maluquice, tenho altas expectativas aqui, jogo de ação, aventura, terceira pessoa. Dr. Lobato, mas confie-me, não tem jeito que o Lobato está trabalhando alone. Hoje, estamos em uma missão. Find out who hired Dr. Lobato, to kidnap Truman Zanotto. Da hora, hein? Meu nome é Raz, e hoje é o meu primeiro dia oficial do trabalho. Essa apresentação aqui tá interessante, né? Esses cubículos de trabalho e tal, e eu tava olhando agora pra cá pra ver se tava gravando tudo direitinho. Vamos que vamos. Estou empolgado, galera. Estilo visual bem distinto aqui, né? Cérebros. Curral motivacional. Rimou. Gostou? Interessante sonora tá bem misteriosa, bem interessante também, hein? Da hora. E essa é a forma que conseguimos apoiar profissionais, uh, 900% dessa quarta. Isso é certo. Obrigado. E isso nos traz para o nosso próximo tema. Uh, Sasha, ainda tem o talking turtle? Mori. Desculpa, eu só gostei do clavão. Agora é hora de dar o salário para o empreendedor do ano. É hora de dar o salário para o empreendedor do ano. Eu adoro esse pacoteiro de vacatório. Estou loucada. Eu... eu não tenho nada. Eu não tenho que ir em um voo, do eu? Não, caralho. Tudo que você precisa fazer é conseguir esse recado de vacatório aprovado por seu supervisor. O que? Só uma forma. Você só precisa conseguir esse formado por seu boss. Meu boss? Sim, caralho. Ou você poderia apenas nos dizer quem seu boss é e nós poderíamos... Não! Talvez ele não esteja essa vacação tropical depois. Olha lá. Eu quero isso. Eu sou o emprego do ano. Sim, você está, caralho. Agora, vamos lá. Pegue essa formada por seu boss. A pessoa que contratou você. A pessoa que você trabalha com. Ok... Cês sacaram o que está acontecendo? Tô tentando tirar a informação dele. Tô tentando tirar a informação dele. Tô tentando tirar a informação dele. E eu sou a Dr. Loboto. Mas peraí. Tô tentando tirar a informação dele. Mas confiai, não há ideia que Loboto está funcionando alleine. Hoje, nós estamos em uma missão. Descê-os quem particulaiu Dr. Loboto para assar a truqueotros. Tô tentando tirar o Zanotto. Ah, ele literalmente está trabalhando mesmo. Beleza. Cerebrinhos. Tudo bem aqui, Raz? Oh, hey Lily. Sim, eu não sei. É só... Eu sonhei de trabalhar em um grupo do Psychonauts toda a minha vida. Eu só pensava que seria mais... Você sabe? Vamos lá, nós vamos estar tarde para o Moral Corral. E é assim que conseguimos ganhar profissões... ... com 900% esta quarta. Isso é certo, obrigado. E isso nos traz para o nosso próximo tópico. Ah, Sasha. Ainda tem o Tóquio? Mori. Desculpe, eu só gostei do cair. É agora hora de dar o avião para o Employee of the Year. O avião para este ano é uma vaca de todos os gastos pagados, tropical. Vacation. Oh, I hope it's me. O winner of this award may be one of our newest members, but he's also one of our most improved. Congratulations to Caligosto Loboto. Wow! Ah, boy. Ah, way to go, Cal. Você vai enganalar este vacação package. Eu sou cheio. I've never won anything I've been on a vacation I don't have to go on a boat, do I? No, darling All you need to do is get this vacation request approved by your supervisor What? Just a formality You just need to get this form signed by your boss My boss? Yes, darling Or you could just tell us who your boss is and we could No Maybe he doesn't want this tropical vacation after all Look back, I want it I'm employee of the year Yes, you are, darling Now off you go Get that form signed by your boss The person who hired you The person you work for Okay Hurry up Before I take that vacation myself Caraca, caraca, dá uma viagem pra esse cara, véi Rasputin? I'm on him E bora dar uma conferida Do jogo original eu não lembro muita coisa Mas eu joguei na época E... E vamos acompanhar Yesterday, with my help The Psychonauts rescued Truman from the underwater lair of Dr. Lobato But trust me There's no way Lobato is working alone Today, we're on a mission Find out who hired Dr. Lobato To kidnap Truman Zanotto My name is Raz And today It's my first day official On the job Então vamos lá Olha os negocinhos, tudo batendo. E essa é a forma que conseguimos ganhar dinheiro... 900% esta quarta! Isso é certo, obrigado! E isso nos leva para o nosso próximo tema. Uh, Sasha, ainda tem a talking turtle? Maury... Sorry, eu só gostei do que o cair. Agora é hora de dar o award para o Employee of the Year. O prize for este ano é um all-expenses-paid Tropical Vacation. Oh, eu espero que é eu! O winner of this award may be one of our newest members, but he's also one of our most improved! Congratulations to... Caligosto Loboto! What? Way to go, Cal! You're gonna love this vacation package! I'm jealous! I... I've never won anything! Open on a vacation! I don't have to go on a boat, do I? No, darling! All you need to do is get this vacation request approved by your supervisor! What? Just a formality. You just need to get this form signed by your boss. My boss? Yes, darling. Or you could just tell us who your boss is and we could... No! Maybe he doesn't want this tropical vacation after all! Look back! I want it! I'm Employee of the Year! Yes, you are, darling. Now off you go. Get that form signed by your boss. The person who hired you. The person you work for! Okay... Hurry up! Before I take that vacation myself! Rasputin? I'm on him. Ready now? What was the food brought in? What was the vengeance that you have ever had baş paid for? You should be able to